JP, eu criei no meu laboratório um novo tipo de planta para os aldeões poderem cultivar nas vilas! Um novo tipo de planta para eles cultivarem nas vilas? Tipo a cenoura, o trigo, a batata, enfim... Que espécie de planta é essa que você criou no laboratório? Bom, digamos que é uma espécie mais exótica e sorridente. Uma planta sorridente? Eu nunca ouvi falar em algo parecido, até porque plantas não tem nem dente. Bom, mas já que eu criei, eu posso colocar dentes aonde eu quiser. É, faz sentido. Nas suas maluquices, tudo é possível. E aonde é que elas estão? Eu quero conhecer. Eu só vou revelar onde é que elas são se todo mundo que estivesse assistindo esse vídeo agora deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Galera, vocês escutaram o McFly. Se querem conhecer essa planta sorridente e diferentona que ele criou no laboratório, deixa o joinha aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber todos os vídeos novos. Agora que o pessoal já fez o que você pediu, McFly, mostra aonde é que tá essa espécie diferente e rara que você criou. Venha por aqui. Digamos que elas são bem grandes também, tá? É, grandes? Ah, então eu acho que eu vou poder ver de longe. Aonde que elas estão? Não tô vendo nada grande, só trigo, batata e cenoura. Só isso. Na verdade, elas ficam grandes, você vai entender. Pera, tá dizendo que são aquelas coisas ali? É, eu acho que agora você achou, né? Aham, agora eu realmente achei. E elas têm dente e sorri, hein? E isso tá me assustando. Isso tá me assustando muito. Eu nunca vi algo parecido. Elas têm até língua. Você criou um monstro no laboratório, isso sim. Olha, eu acho que com isso os villagers nunca mais passaram fome. Eu acho que eles vão passar medo. E esse bicho é do bem, é do mal? O que que eles fazem? Oi, plantinha. Ai, uau, ela me machucou. É que você não sabe lidar direito com ela, né? Lidar direito com ela? Tem que conversar? Tem que domesticar a planta agora? É que é um pouco difícil mesmo. Ai, calma. Eu tô com alguns equipamentos aqui, ó. Eu posso cortar ela fora? Não, 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 não. Pera. Ah, eu tô com medo, McFly. É sério, eu tô com medo. Eu vou tentar ser amigo. Vou tentar ser amigo. Desculpa, eu vou chegar perto. Ó, plantinha, toma uma maçã aí, ó. Você quer ser minha amiga? Pode comer essa maçã tranquilo. Isso, amiguinha. Pera, amiguinho, você não sabe. Calma. Eu sei ou elas são violentas? Elas são muito violentas. Você não tá percebendo, não? Olha, olha. Elas nem ligam pra mim. Ah, é verdade. Elas estão tranquilas com o McFly ali no meio. Mas, ó, plantas, vocês são amigas dele mesmo? Por que que vocês são amigas deles? Ele criou vocês no laboratório. Para, para de falar isso. Para, para, para. É sério, plantas. Ele tá mentindo. Para, 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 para. Ok, ok. Eu acho que elas não são tão do bem que nem você tá pensando não, McFly. Ah, mas eu acho que eu ia conseguir tomar elas. Mas pense por esse lado. Se elas são tão raivosas assim, elas podem proteger a vila. É, faz sentido. Elas podem servir de escudo pros aldeões. Mas, eu sei lá, por elas serem malvadas, Duvido que elas atacam os monstros. Eu tô achando que elas só atacam pessoas do bem. Você duvida mesmo? Eu duvido. Elas não devem atacar monstros. Os monstros devem destruir elas. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho alguns Creepers aqui. Eu vou mostrar pra você, tá bom? Ok, me mostra. Eu duvido. Isso é impossível. Vamos lá, infantinhas. Conforme a gente ensaiou. Conforme a gente ensaiou. É, tô vendo esse seu ensaio aí. É, pessoal. Ok, acho que elas estão indo dormir. Aproveita. O quê? Elas realmente acabaram de destruir. Faz isso de novo. Faz essa mágica de novo. Quero ver. Ah, você não se convence, né? O quê? Gente! Mais um? Devoraram o Creeper. Eu não tô acreditando. Encontramos um inimigo pro Creeper. Além dos humanos. Opa, Creeperzinho. Volta lá. Volta lá pra planta, beleza? Volta lá pra planta. Ovelhinha, será que você também pode ser devorada? Eu quero descobrir, ovelhinha. Chega ali perto. Chega ali perto, ovelhinha. Ok, elas devoram tudo o que aparece pela frente. O último teste. Aldeões, vamos ver se vocês realmente querem ser amigos dessas plantas aí do McFly. Vai pra lá, aldeão. Eu vou ter que te empurrar, cara. Eu vou ter que te empurrar. Sério, isso. Vai pra lá. Vai pra lá. Isso. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Elas devoram aldeões. Beleza, foi mal. Eu acho que acabei de tirar a vida de um aldeão, mas foi sem querer, assim, sabe? Eu queria descobrir. Foi um teste. Foi um teste. McFly e essas plantas são terríveis. Eu sei. Eu tenho alguma pra você aqui, se você quiser. Plantas de presente pra mim? Muito obrigado. Eu vou usar elas pra me devorar. Não, não. Você pode se proteger, ué. Imagina, você coloca isso nas portas de um castelo. Na porta de um castelo? Se eu colocar isso na porta de um castelo, olha o que vai acontecer. Ela vai me devorar. Isso sim, meu. Eu tô vendo o que vai acontecer. Mas vamos fazer um teste. Vamos cercar essa vila e ver se realmente as criaturas não vão entrar e sair mais daqui. Então vamos colocar aqui mais uma plantinha, né? Outra plantinha aqui. Ai, não. Eu coloquei no meio dos aldeões. Desculpa, aldeões. Mas foi sem querer, querendo. Ai, ai, ai. Nossa, olha só. Tá devorando todos os villagers. Tá devorando todos. Agora acho que ela virou amigo. Acho que agora virou amigo. Ó, vamos pôr mais uma aqui pra ver o que acontece. Meu, tá sendo até que divertido isso. Morri. Eu acabei morrendo. Mas tá sendo até que divertido. Vamos colocar aqui, ó. Ai, tá bom. Chega. Desculpa aí, plantinhas. Desculpa aí. Tá sendo bem divertido. Porém, temos um grande problema. Mcfly, a gente não sabe como derrotar essas plantas. Como não? Elas vão dominar a vila inteira. Para com isso. Para com isso. Tá lagando muito. Tá lagando muito. Mcfly. E agora? Como é que a gente vai acabar com essas plantas? Nossa, a mínima ideia é acertar com algumas coisas aí, não tem? É, eu tenho uns equipamentos. Você também tem esses equipamentos. É melhor a gente acabar com isso. Desiste. É melhor você criar uma planta do bem no seu laboratório. E não uma planta com dentes, beleza? Se ela não tivesse dente, talvez não acontecesse nada. Mas agora é hora de acabar com essas plantas. Beleza. Uma já foi para o Belelé. Eu vou tentar usar. Não, eu gosto tanto delas. Ah, é. Sei que você gosta. Tô vendo que você gosta delas. Elas são tão legais, né? Tão legais essas plantas. Vamos tentar chegar perto aqui, ó. E não deu certo. Tá difícil. Tá difícil. Não vai pôr fogo na vila também, né? Por favor, né? Não vai estragar a vila dos caras, né, Mcfly? Por favor. Informar o sorrinho de mira. Cadê? Cadê as plantas? Ai! Tem mais três aqui, né? Tem mais três. Ok, vamos pôr fogo nessas plantas, pessoal. Vamos pôr fogo nessas plantas aí do mal. Beleza. Tchauzinho. Não acredito que nós estamos tendo... Não, isso nunca passou pela minha cabeça. Ter problemas com plantas. Ter que lutar contra plantas, cara. Ai, eu vou apagar esse fogo aqui agora. Isso é bizarro. Isso é muito bizarro. Vamos apagar esse fogo aqui. Ai, Mcfly, não vai ser devorado, hein? Não vai ser devorado. Você tem uma armadura pra proteger a gente, por favor? Por favor, ia ser útil. Ia ser muito útil, pra ser sincero. O que eu tenho? Ai, pelo... Ai, ai, ai. Aqui tem mais. Aqui tem muito mais ainda. Morre. Tá difícil, pessoal. A gente tá perdendo pras plantas. Armadura, tem armadura aqui. Ai, que ótimo. Que ótimo. Armadura vai ajudar bastante nessa ocasião, né, pessoal? Vamos equipar aqui a armadura. Muito bom. Agora talvez dê pra lutar um pouco melhor contra essas criaturas. Vamos lá. Eu vou cortá-las ao meio com essa relétrica. Beleza, deu certo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Isso. Me ajuda. Me ajuda aqui, Mcfly. Tem que cortar o mal pela raiz. Eu nunca pensei que essa frase ia fazer tanto sentido. Eu morri de novo. Eu morri de novo. Eu morri também. Vamos cortar o mal pela raiz antes que elas se multipliquem, né? Porque eu tenho certeza que essas plantas podem gerar sementes e a semente gerar outras plantas do mal. E vamos lá, vamos lá. Beleza. Ah, vou ter que pôr fogo mesmo. Se a gente for chegar perto, vai machucar muito. Ai, ai. Desculpa, não era a intenção colocar fogo em você, Mcfly. Não era a intenção. Se bem que você merece, né? Se bem que você merece. Você que criou essas coisas. Ai, tá. É, eu mereço sim. Opa, calma que tá pegando fogo na vila. Tá pegando fogo na vila. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim o plano. Deu muito ruim o plano. Villagers, se acalmem. Se acalmem. Eu não queria causar transtornos. Não queria causar transtornos. É tudo culpa. Pera, pera, geladeira. Pera, 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 pera. Tá, descobri isso agora. Acho que tem mais uma aqui ainda. Não tem, não? Não, acho que acabou todas. Eu vou spawnar uma aqui então. Olha só, tem uma aqui. Mcfly, eu vou contar até três. E aí, box até a morte com a planta, hein? Nossa, isso é verdade. O que acontece? Se for eu e você junto, ela não tem como acertar os dois. Isso é verdade, vamos lá. Ela vai ter que focar em alguém. Eu não queria ser a cobaia, né? Agora eu tô sendo a cobaia, cara. Isso não é legal. Sai pra lá. Vamos ver se a gente consegue derrotar essa planta no soco. Ai, pera, pera. Olha, acho que até dá, mas demora. Eu tô com pouca vida, eu tô com pouca vida. Vem, vem, distraí ela, distraí ela. Pera, pera, pera. Perfeito, perfeito. Tá, vamos ver o que vai dar. Eu acho que é difícil, hein? É, eu tô achando impossível acabar com a planta no soco. Eu nunca pensei, cara. Olha, não dá pra arrancar as folhas dela. Ela é muito mutante. Vai, vai, vem. Isso, funcionou, Mcfly. Parabéns, você conseguiu destruir uma planta do mal. E será que dá pra fazer uma plantação dela, dessas plantas? Vamos descobrir, pessoal. Vamos ver, vamos destruir essa plantação aqui de trigo e plantar essas plantas malvadas, cara. Se bem que não vai dar nem pra plantar, né? Elas atacam, elas não deixam a gente plantar elas. Vamos ver, ó. Nossa, acabou. Por que que eu fui plantar? Agora a gente tá ferrado. Verdade, agora elas podem se multiplicar, né? Elas tão se multiplicando. Olha isso. Tem quatro cabeças. Tá, fogo. Fogo nelas, Mcfly. Destrói essa plantão. Esquece. Nossa, foi uma péssima ideia. Só não vai pôr fogo na árvore, hein? Só não vai pôr fogo na árvore, porque aí ferrou-se. Ah, de novo. Mas que raiva. Tudo sem salvo. Tá tudo sem salvo? Menos a árvore. A árvore não tá sem salvo. Eu errei a mina. Foi mal. Ai. Calma, calminha, calminha, calminha. Ai, gente. Vem aqui, vem aqui. Eu trouxe uma planta, 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 planta. Beleza? Corta, corta o mal pela raiz. Corta o mal pela raiz. Pega a água, Mcfly. Pega a água. Sobe na árvore. Enquanto isso, eu tô 20 tonelos. Nossa, olha o dano. Olha o estrago que essas plantas podiam causar, cara. Eu não pensei que uma planta fosse capaz de fazer todo esse estrago. De verdade. Já deu pra ver que não é brincadeira, pessoal. Já deu pra ver que não é brincadeira. Melhor tomar cuidado. E o Mcfly não pode mais criar essas coisas no laboratório. Porque já vi que só tem já da ruim, né? Como qualquer coisa que o Mcfly cria. Ou explode o planeta. Ou põe fogo. Ou tenta nos devorar. O Mcfly dificilmente cria alguma coisa útil. Essa é a realidade, né? Espero que vocês tenham gostado dessa aventura aleatória e maluca no canal. Deixa o joinha, se inscreve, ativa o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos. Me segue no Instagram, arrobajpplayzanderline. Fiquem com Deus e tchau!